Na morte de um adolescente, e também é claro, e tortura de vários desafetos, foi preso. Isso aconteceu na região da Santa Maria da Codipe, que fica na zona norte da capital Teresina. Três compassas dele já estão atrás das grades, viu? A reportagem que a gente acompanha agora é da repórter xerife, ela é boiadeira, viu? Ana Paula Barreira, decola comigo aí, balança. Davi Luiz Alves, de 24 anos, mais conhecido no mundo do crime como Nova Era, era o último alvo da investigação da Operação Disciplina. O mandato de prisão contra ele foi cumprido na região da Santa Maria da Codipe. Essa fase da operação foi deflagrada na região norte da capital, e o objetivo é de combater as facções criminosas. Davi e mais cinco integrantes da organização foram presos após os policiais terem acesso a vídeos que comprovaram o crime de tortura, mais conhecido como Disciplina. O Davi, conhecido por Nova Era, é um rapaz que mora na invasão Boa Esperança na região da Santa Maria da Codipe. É o último alvo da investigação disciplina que a gerência de polícia especializada deflagrou, juntamente com o 22º Distrito, lá na Santa Maria, que visa combater facção criminosa lá na região, bem como crime de tortura. Ele, juntamente com outras cinco pessoas, foram presos no âmbito desse inquérito que nós instauramos aqui no GPE, apurando tortura e organização criminosa, onde nós obtivemos vídeos em que quatro jovens são torturados, cada um recebendo 40 golpes de madeira, numa alusão à facção que atua na Vila Boa Esperança. E esses jovens foram torturados porque estavam cometendo crimes lá na região, e dentro da disciplina lá da facção que atua na mencionada região, chegou um ponto que já estava causando muitos transtornos, e eles foram raptados, sequestrados, levados para um atagal, e cada um recebeu 40 golpes de madeira. Uma das pessoas que foram identificadas é o Nova Era, e hoje a equipe do 22º Distrito prendeu. Os investigados estão envolvidos na morte do Yuri de Assis de Oliveira Cardoso, de 17 anos. O jovem foi encontrado morto em um atagal na Vila Padre Humberto, na região da Santa Maria. E Yuri era suspeito de cometer vários furtos no local, e por isso foi parar no banco da disciplina. Um sujeito que era da região sul, estava foragido da região sul por conta de desavença de facção, foi se esconder na região da Vila Boa Esperança, praticou alguns crimes de furto e roubo na região, e os criminosos do setor decidiram matar ele. Ele foi morto a golpes de madeira, de vários golpes, inclusive na cabeça, inclusive tem filmagem das agressões que levaram à morte do rapaz. A Polícia Civil vai realizar outras operações em outras regiões de Teresina, com essa mesma finalidade, combater as facções criminosas. E noases.